Estamos de volta com mais um vídeo, Eclesiastes, último capítulo, capítulo 12. E temos aqui alguns conselhos, conselhos para os jovens, principalmente, que abrem aqui o capítulo. Lembra-te do Teu Criador nos dias da Tua mocidade, antes que venham os maus dias. E cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Lembra-te do Teu Criador. Lembra-te de Deus nos melhores momentos da Tua vida, Quando há força ainda para batalhar. Buscai-o em tempo oportuno, Antes que se escureçam o Sol, E a luz, E a lua, E as estrelas, E tornem a vir as nuvens depois da chuva. Veja a sucessão. No dia em que tremerem os guardas da casa, E se curvarem os homens fortes. Veja que dramático, A dramatização disso aqui, Veja, Observe, Sinta, Imagine, Bote sua mente para funcionar agora, A sua imaginação. Se curvarem os homens fortes, E cessarem os moedores, O trabalho, A indústria parou, Tudo parou. Por serem poucos, E se escurecerem os que olham, Pelas e janelas, Sempre há alguém na janela, Sempre há alguém à espreita, Sempre há alguém observando, E as duas portas da rua se fecharem, Por causa do baixo ruído da moedura, As cidades eram moradas, E tinham um grande portão na entrada, E se levantaram a voz das aves, Talvez aqui de corvos, De corujas, Aves de maugura, E todas as vozes do canto, Se baixarem, Do canto, Do coro, E aqui agora a voz humana, Do coral, Como também, Quando temerem o que está no alto, E houver espanto, No caminho, E florescer a amendoeira, E o gafanhoto, Foram peso, E perecer o apetite, Que dramático, Cara, Porque o homem se vai, E a sua eterna casa, Ele morre, Ele morre, Você vai morrer, Eu vou morrer, Todos vamos morrer, Ele diz aqui, A sua eterna casa, Eu acho que daqui surge, Aquelas palavras, Quando alguém morre, Que alguém diz, Voltou para casa, Talvez seja, Por causa desse verso, E os planteadores, Andarão, Rodeando, Pela, Praça, Os planteadores, Os que planteiam, Os que choram, Os mortos, Antes que se quebre, A cadeia de prata, E se despedasse, O copo de ouro, Prata e ouro destruídos, Copo de ouro, E se despedasse, O cântaro, Junto a fonte, O recipiente de água, Água potável, Água para uso pessoal, Antes que se despedasse, O cântaro de água, Água, Cântaro despedaçado, Falta de água, Falta do bem, Mais precioso, Cadeia de prata, Copo de ouro, As riquezas, Foram-se embora, Talvez uma grande inflação, Quem sabe, Talvez tudo foi roubado, Tudo de mais importante, De mais precioso, Foi roubado, Sorrupiado, Quem sabe, E se despedasse a roda, Junto ao poço, Se despedasse a roda, A roda que movimenta, Trazendo para os nossos dias, A roda que movimenta-se na estrada, Fazendo com que a economia desse país cresça, As rodas dos caminhões, Pode-se pensar assim, Embora que não seja essa figura, Mas a roda, Junto ao poço, Que faz com que produza, Haja produção, Talvez seja um capítulo aqui, Profético, Que fala, Sobre os últimos dias, Que fala sobre grande inflação, E o pó volte à terra como era, E o espírito volte a Deus que o deu, Vaidade de vaidade, Diz o pregador, Tudo é vaidade, Tudo é vão, Tudo passa, Mas apesar de todas essas assolações, Isso também vai passar, Porque a coisa vana é vaidade, Mas antes que esses males cheguem, Ele aconselha, Lembra-te do teu Criador, Nos dias da tua mocidade, E quanto mais sábio foi o pregador, Tanto mais sabedoria o povo ensinou, E atentou, E esquadrinhou, E compôs muitos provérbios, Fim daqui no versículo 9, Começa uma outra sessão, Todo o dever do homem consiste em temer a Deus, E guardar os seus mandamentos, E aí vem o versículo 10, Procurou o pregador achar palavras, Agradáveis, E o escritor, E o escrito, É a retidão, Palavras de verdade, As palavras dos sábios, São como aguilhões, Que ferem, E como pregos bem fixados, Pelos mestres das congregações, Aguilhões para fustigar o boi, Por exemplo, Para fazê-lo trabalhar, E como pregos bem fixados, Pelos mestres das congregações, Que nos foram dadas, Pelo único, Pastor, Olha aqui a presença de Cristo, Em Eclesiastes, E demais disso, Filho meu, Atenta, Não há limites, Para fazer livros, Centenas, E centenas de livros, São escritos todos os dias, E são publicados todos os dias, Milhares e milhares de livros, E o muito estudar, Enfado é da carne, O muito estudar, Tudo demais, Diziam os mais velhos, São sobra, Tudo, De tudo que se tem ouvido, O fim é, Teme a Deus, E guarda os seus mandamentos, Porque este é o dever de todo homem, Porque Deus, Há de trazer a juízo, Toda obra, E até tudo que há, Escondido, Que seja bom, Que seja mal, Então, Deus há de trazer a juízo, Tudo que foi feito pelo homem, O bom, O mal, De bom e de mal, Palavras do pregador, Capítulo 12, Eclesiastes, Valeu, Tchau, Tchau, Medite, Nessas palavras, Tchau, Tchau,